Bora conversar agora com a Renata Cordeiro, coordenadora de imunização sobre a vacinação de crianças em Aparecida. Oi Renata, tudo bem com você? Boa tarde, meu anjo. Olá, boa tarde. A gente começou a falar um pouquinho aqui com o pessoal do Estado, mas foi só uma perguntinha que eu fiz sobre a questão de vacina que o representante acabou falando que já estavam sendo distribuídas. Eu queria falar como é que vai ser feito lá em Aparecida essa vacinação e quando? Exatamente. Nós iniciamos a vacinação aqui nesta segunda-feira. Nós recebemos hoje 3.900 imunizantes da Aparecida e do pediátrico. E nós teremos 7 postos de vacinação, sendo 6 unidades básicas e no centro de imunização. E a grande novidade é que a Aparecida tem uma estratégia de vacinação escolar a partir do dia 24 de janeiro. Então, a partir do retorno das aulas, nós teremos mais de 50 escolas de vacinação itinerante com o intuito de facilitar mesmo o acesso das nossas crianças e evitar também as coisas necessárias hoje, né? As unidades saúde que a gente se encontram em um momento aí com o maior número de casos de síndromes gripais e também de covid. Então, essa estratégia vem para facilitar o acesso a esses pais e a essas crianças. Ô, Renata, inclusive, Renata, você está sozinha aí no local que você está? Sim, estou. Eu vou te pedir até, não sei se você poderia, claro, se você não quiser, não precisa fazer. Como você não está com contato com ninguém, se fosse possível você tirar um pouquinho a máscara, porque o áudio aqui do Skype não está tão assim, não está tão legal, mas aí que você falando, às vezes a pessoa consegue. Isso, a gente tem um público também, o pessoal, mas agora sim vai ser até melhor a nossa comunicação. Meu anjo, eu acho que o grande medo dos pais é a questão de reação dessa vacina. Gente, meu filho, vai acontecer isso, vai desenvolver problema no coração. Eu queria que você falasse sobre a reação dessa vacina para que a gente possa tirar um pouquinho do medo desses pais. Então, é realmente importante reforçar que essa vacina, ela vem para proteger as nossas crianças, né? Então, assim, avaliando aí riscos e benefícios, nós observamos que vários países já iniciaram a vacinação infantil. Aqui no Brasil, nós estamos iniciando agora, mas é uma vacina que vem para fazer proteção para as crianças, né? E é um grupo que tem maior dificuldade aí em relação à higienização, ao uso de máscara, né? Nós estamos aí no período de retorno, nas aulas 100% presenciais. Então, é importante que os pais se tranquilizam, a sua segurança dessa vacina, ela passou por testes, né? Vários cientistas estiveram analisando a administração dessas vacinas em crianças e ela tem que trazer proteção. É importante que os pais sejam conscientizados nesse momento de vacinação. O importante também, seja a PSP e a NSP, é que é importante a presença, na verdade, não é importante, mas é necessário a presença do pai ou do responsável nesse momento de vacinação. nas escolas, a gente vai trabalhar também por desfatorização dos médicos. Obrigada, minha florzinha, pela sua participação. E, gente, a reação pós-vacina é igualzinha que a gente está sentindo. Às vezes dá dorzinha no braço, dor de cabeça, né? A gente fica mais molinho, como toda vacina. Obrigada, Deus abençoe você, Renata, e nessa imunização dessas crianças aí de Aparecida, viu? Tamo junto nessa... Amém, eu que agradeço. Obrigada, obrigada de verdade. Obrigada.